Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com expectativa de uma ilha do Retiro lotada, o Esporte enfrenta o Criciúma neste sábado, às 20h45, em um confronto direto pelo acesso à Série A, em 2024. A última parcial de ingressos vendidos divulgada pelo clube na sexta-feira indicou que mais de 20 mil rubro-negros já garantiram seus ingressos para o confronto decisivo, que pode colocar o Esporte na vice-liderança em caso de vitória, ou fora dos G4 em caso de derrota e vitórias dos concorrentes diretos pelo acesso. Também na sexta-feira, os comandados de Enderson Moreira concluíram a preparação para o confronto, onde o treinador terá novamente muitos desfalques para montar a equipe, principalmente no setor defensivo. Além dos já certos desfalques dos zagueiros Sabino e Alisson Cassiano, do volante Ronaldo Henrique e do lateral venezuelano Roberto Rosales, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o comandante rubro-negro mantinha a esperança de contar com o zagueiro e capitão do Leão, Rafael Thierry. No entanto, segundo o repórter Antônio Gabriel da Rádio Jornal, os planos foram frustrados. O capitão rubro-negro segue de fora devido a um desconforto na coxa, aumentando os problemas. Assim, a dupla de zaga deve ser formada por dois jovens da base leonina. Chico e Renzo. Quem também mantinha esperanças de finalmente estrear com a camisa rubro-negra era o atacante Diego Souza, apontado por muitos como o principal reforço da janela, apesar do período de inatividade. O jogador treinou normalmente com o grupo durante a semana, mas, de acordo com informações da imprensa, ficará de fora do confronto por opção técnica de Enderson Moreira, frustrando a torcida que esperava ver o ídolo em campo neste sábado. Por outro lado, o lateral direito Eduardo deve voltar a figurar pelo menos no banco de reservas. Liberado pelo departamento médico rubro-negro, ele treinou normalmente durante a semana, mas, devido ao tempo de inatividade, deve começar o confronto no banco de reservas, com o prata da casa Everton recebendo outra oportunidade. Sendo assim, a provável escalação do leão na partida é a seguinte. Denis no gol. Everton, Renzo, Chico e Filipinho na defesa. Fábio Matheus ou Fabinho, Felipe Ferreira e Jorginho no meio campo. João Pêblo, Facundo Labandeira ou Edinho e Wagner Love no ataque. O árbitro da FIFA, Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, apitará esporte Criciúma neste sábado. Ele será auxiliado por Daniel Paulo Zioli, também de São Paulo, e Leone Carvalho Rocha, de Goiás. Daiane Muniz, também do quadro da FIFA de São Paulo, ficará no comando do VAR. A partida terá transmissão pela Band na TV aberta e pelo Premiere no Pay Per View. E aí galera rubro-negra, estão confiantes na vitória do leão mesmo com tantos problemas? Deixe seu palpite nos comentários, pois ele é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, os comentários, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!